Deus te perdoa, não pelo seu passado, mas pelo projeto que Ele tem com você no seu futuro. Deus te perdoa, não pelo que você fez, mas pelo que Ele quer fazer através da sua vida. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Deus te perdoa, não pelo seu futuro.